A federação fez tudo para que pudéssemos ter o maior número possível de clubes. Nós baixamos as taxas de inscrição de jogadores, baixamos as taxas de jogos. Basta dizer que um jogo do campeonato paraibano da segunda divisão do ano passado, a taxa era R$ 2.000, mas tinha que pagar transporte, viagem, hospedagem e diárias da arbitragem e mais dois membros da representação da federação. Nós baixamos para um, baixamos e tiramos essas viagens, tudo está incluído em uma taxa única que a federação está cobrando de R$ 1.300. Então já era dois, fora essas outras taxas, e agora nós baixamos para um R$ 1.300 com tudo. E vamos tentar ver se conseguimos algum financiamento de alguma forma para tentar baixar mais esses custos. Infelizmente é o que a gente pode fazer no momento. Mas foi expressivo o número de clubes inscritos. É importante para o fomento do futebol paraibano, é importante para que a gente tenha jogadores, revele alguns jogadores aí, quem sabe, nessa segunda divisão, com os clubes de Pombal, de Teixeira, de Picuí e fora os de Campinas, João Pessoa e Lucena, possa-se ter aí um ou dois jogadores que possam revelar para os grandes times da Paraíba, para o futebol da primeira divisão e também fazer com que possam classificar para a segunda divisão, para a primeira divisão do ano que vem, dois times que venham realmente representar bem o futebol paraibano. Primeiros horários, se a gente ainda depende de jogos em Campinas e João Pessoa, não podemos coincidir com os jogos da primeira, da Série C e da Série D. Então, nós temos ainda algumas situações, o campinense ainda saber como é que o campinense vai jogar, se o campinense vai classificar, que eu acredito que sim. E também, aí faltou também de alguns clubes a entrega das certidões dos estádios, da condição de jogo dos estádios. E foi dado um prazo para isso, se não, ele já está acertado e vão jogar. Alguns clubes do setão vão jogar em Patos e os outros vão jogar. Os outros vão jogar em João Pessoa e Campina Grande e Picuí também, que ele a falta trazer. Mas eu acredito que vai dar tudo certo e que nós vamos ter um campeonato muito bom e que possamos realmente movimentar a Paraíba nessa segunda divisão. Para 2015, não. Para 2015, nós não temos condições ainda de fazer isso, porque as inscrições são abertas ainda e isso só pode ser feito, previsto, se continuar esse número de clubes que nós estamos fazendo e possivelmente aumentar esse número, nós temos que fazer o acesso à segunda e à terceira divisão. Aí quem se inscrever o ano que vem e se manter na segunda, fica. Quem não... vai ficar o número de clubes que possam disputar. E os outros vão para a terceira divisão. Então, vamos lá.